Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, é dia da gente ficar antenado sobre os lançamentos de jogos, né, nesse mês de setembro. Pois é, jovens, agosto ele foi embora e fala sério, hein, galera? O mês fechou com chave de ouro, mano, Blair Witch, Control e Man of Medan. Nossa, só coisa louca, né? Mas será que em setembro a gente vai ter lançamento foda igual a agosto, Spirla? Sim, jovens, pode acreditar. Nesse vídeo a gente vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos que o nono mês aí do ano vai trazer pra gente. Então, ó, já fica ligado porque setembrão chegou daquele jeito, galera, com muito jogo top. Em cabeça nessa lista temos Gear 5, jovens. Uma das grandes aí fortalezas, né, exclusivas da Microsoft. Em Gear 5 o mundo tá praticamente desmoronando e a dependência da humanidade em tecnologia se tornou aí na sua própria queda. E os Monstrengo tão se unindo cada vez mais pra dizimar os sobreviventes. Protagonizando o Kate, a gente vai viajar pelo mundo, né, que foi considerado o mais rico e bonito da franquia Gears of War, galera. Além de tentar aí descobrir as origens dos gafanhotos e lutar com o nosso esquadrão pra proteger o pouco que sobrou. Gear 5 é um jogo exclusivo pra plataformas Microsoft, tá? E vai ser lançado no dia 10 de setembro de 2019. Com novos mundos e milhares de novas armas, Borderlands 3 ele retorna aí como uma nova aventura cheia de caos. O FPS de saque aí original retorna e com ele novas milhares de armas, né, e uma nova aventura. Explorando novos mundos e inimigos como um dos 4 novos caçadores da Vault, cada um, né, com as suas novas árvores de habilidades e personalização, tá, pessoal? Jogando sozinho ou online, chegou a hora da gente encarar esses inimigos insanos, acumular bastante grana, né, e salvar a nossa casa dos líderes de culto mais impiedosos da galáxia. O game, ele tá previsto pra ser lançado no dia 13 agora, galera. Não só pro Xbox One e pro S4, tá, mas também pro PC e pro Google Stadia. The Search 2, o RPG aí de ação expansiva, né, ambientado em um futuro infestado de robôs e também inspirado na ação metódica e na dificuldade implacável de Dark Souls. O The Search 2, ele aprimora a fórmula original do primeiro título, mas ele ajusta, né, o seu sistema preciso de segmentação de membros, bem como aí os sistemas de saque e personalização do personagem, que vai dar pra gente aí uma sensação notavelmente distinta da fórmula de Dark Souls que o game foi inspirado. O jogo chega no dia 24 desse mês de setembro e você vai poder jogar tanto no PC como no PlayStation 4 e no Xbox One. É hora da gente conhecer o Cave, né, um chefe aí da sua tribo, ou melhor dizendo, era, porque então ele foi banido, banido pelo seu próprio povo. Então ele tropeça em um jetpack. O dispositivo, ele transforma ele no único homem pré-histórico, né, que tem uma chance contra um tal invasor alienígena, né, que é um cara bastante improvável do céu, que prontamente vai desencadear uma erupção vulcânica desastrosa pra que ele possa reparar sua nave espacial. Assim começa então a busca de Cave, né, pra salvar toda a sua ilha e provar o seu valor pra sua tribo. O game tem promessa de lançamento pro Nintendo Switch no dia 17 de setembro desse ano e sem dúvidas, galera, é muito interessante esse game. O mais novo e ambicioso título da Spiders, né, a mesma desenvolvedora por trás de Technomancer Mars e Bound by Flame. Pois é, galera, esse estamos falando de Greedfall, tá, um outro RPG de ação em um mundo aberto, que por sinal faz parte, né, de um dos jogos mais hypados de 2019. O game, ele acontece em um mundo de fantasia, em uma ilha paradisíaca que foi recém-descoberta e por sinal nessa ilha vive uma tribo nativa que ama a natureza. Então impérios coloniais, né, vão chegar na ilha já querendo explorar recurso, sair extraindo coisas e o problema disso aí é que o seu personagem é uma pessoa, digamos que neutra, livre aí pra tomar suas próprias decisões. E aí qual lado que você vai escolher? A parte boa é que no meio de tudo isso, a gente vai ter acesso a magia, alquimia, fogo e muito mais, galera. É um game que sinceramente vale muito a pena conferir em 2019, principalmente nesse mês de setembro, tá. Ele chega no dia 10 desse ano e a gente vai poder apreciar essa maravilha no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. During particularly intense fights, you might want to utilize the Tactical Pause option. This gives you unlimited time to select from your actions, spells, techniques, and potions to use on the target you wish. All styles of play benefit from the use of Fury, a potent resource that lets you unleash some of the most powerful attacks in the game. No mês de setembro o terror vai ter presença garantida, hein galera? Então já prepara o coração porque Daymare faz parte dos jogos cabulosos de setembro. Jogado em terceira pessoa, Daymare é um game de terror de sobrevivência que recria o humor de jogos emblemáticos dos anos 90 com o novo enredo. Um incidente aconteceu, né, em uma pequena cidade e aqui a gente tem três personagens pra resolver todo esse problema o mais rápido possível. Porque senão o povo mutante dessa cidade vai acabar com o nosso objetivo. Daymare, ele é um game que chega no PlayStation 4, no Xbox One e no PC no dia 17 de setembro de 2019 e galera, em muitos jogos que eu falei aqui no canal, em muitos top 10 na verdade, Daymare foi citado, tá? Principalmente quando top 10 de terror. Então se vocês puderem conferir, eu vou deixar o cartão disponível aqui pra vocês. E sim, jovens, ele é um jogo que tá sendo muito esperado também na sua classe de jogos de terror. Não, é meu. Com uma mecânica muito parecida com o Euro Truck, Truck Driver é a mais opção nova aí, né, pra quem gosta de simuladores de caminhão. Se você reclama por jogos de caminhão somente no PC, acabou o seu problema, meu amigo. Afinal de contas, Truck Driver é um jogo, né, que vai ser lançado não só no PC, mas também no Xbox One e no PlayStation 4. E aqui, galera, a gente vai ter uma liberdade incrível, tá? A gente vai poder construir a nossa carreira de motorista de caminhão, né, com uma ampla variedade de cargas, além de fazer um nome pra sua empresa e pra você. Truck Driver também vai te dar a disponibilidade de comprar caminhões novos, cargas, peças pra melhorar o seu trucão. Além disso, vai existir aí uma comunidade local pra deixar o game ainda mais dinâmico. Então já se prepara e bora caçar um emprego de caminhoneiro no dia 19 de setembro desse ano, hein? Falando em jogos mais esperados de 2019, né, e mais hypados em setembro, a gente precisa falar de Devil's Hunt, pessoal, que é um jogo aí que vai apresentar uma história sinistra que vai levar a gente aí de um lado pro outro entre uma América moderna e antiga, tá? A gente vai controlar que é o protagonista Desmond. E Desmond, ele tinha um pai, né, cujo era um demônio, então a gente aprendeu muito sobre os segredos do pai dele. E entre tudo isso, tá acontecendo uma guerra entre anjos e demônios, né? Então o game vai e volta com você no inferno. Devil's Hunt, ele é um jogo de ação que promete momentos frenéticos e combates intensos, jovem. Além disso, ele é jogado em terceira pessoa e vai ser lançado no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC no dia 17 de setembro desse ano. Como eu falei, esse etembro tá com um terrorzão de sobra, hein? E claro, a gente não poderia deixar de citar um dos jogos mais cabulosos que eu já joguei aqui no canal, mas dessa vez no seu segundo episódio. Home Sweet Home, ele traz de volta, né, aquela combinação de jogabilidade clássica em primeira pessoa, quebra-cabeças alucinantes e uma história aterrorizante aí, mergulhada no folclore tailandês clássico. O Home Sweet Home Episódio 2, ele também traz aí uma série de novos recursos de jogabilidade e surpresas aí que vão prometer encher o coração de todo mundo aí de muita emoção e de muito terror, tá, galera? Continuando imediatamente onde o primeiro jogo terminou, a gente tá de volta, né, com o personagem principal, Tim, que insiste na busca implacável pela sua esposa Jane, que desapareceu misteriosamente no primeiro game. O primeiro Home Sweet Home, galera, eu trouxe aqui no canal. E se vocês quiserem conferir de uma forma mais dinâmica, é só clicar no cartão ou no link que eu vou deixar disponível pra vocês, tá? Lembrando que Home Sweet Home Episódio 2, ele tá previsto pra ser lançado no PC no dia 25 de setembro desse ano. Setembro tá recheado não só de terror, né, mas também de muito RPG, hein, galera? E Code Vain faz parte de um dos RPGs, né, e um dos jogos mais hypados de 2019 também. Game esse de ação com tema vampírico, a gente vai explorar e se aventurar nesse jogo que usa a tecnologia Unreal Engine 4. E no Code Vain, o jogador, ele vai controlar um vampiro, né, que tem habilidades sobrenaturais chamadas de Revenants, que causa perda de memória no jogador. Além disso, o protagonista faz parte, né, de uma empresa chamada Vain, que ajuda ele nessa sobrevivência. Mas existem Revenants, né, que sofre de deficiência de sangue, e então eles são transformados nos monstruosos chamados Lost. A principal característica do Code Vain é a chamada Buddy, galera, que permite que o jogador convide um amigo, né, pra ajudar ele nas masmorras. A partir do dia 27 desse mês, a gente vai poder jogar essa belezinha tanto no Xbox One, como no PlayStation 4 e no PC. E pra você que tem Xbox One e PlayStation 4, corre pra baixar a demo do game que já tá disponível, tá? Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado da lista, né, e claro, além dos 10 jogos que eu citei aqui, a gente não deve se esquecer de que setembro também é o mês de FIFA 20, de PES 2020, tá, de NBA 2K20. Além disso, a gente tem Spearow na sua trilogia remasterizada, e a DLC tão esperada, né, de Monster Hunter, a Iceborne. Além do mais, pra quem gosta, né, do bom e velho jogo de skate, a gente tem Session, que por sinal vai ter aí acesso antecipado no PC, e o maravilhoso Zelda The Link's Awakening. Lembrando que todos esses jogos você pode comprar na Play Shop Games, parceira oficial aqui do canal, hein, jovens. Pode comprar sem medo, negócio confiável e de qualidade, o link da loja tá na descrição, corre lá, visita o site sem compromisso, tem muita coisa bacana. Galera, vocês estão ligados que além disso, né, se você gostar do vídeo, não esquece daquele likezão grandioso pra ajudar o crescimento e a divulgação do canal, hein. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, então ele recomenda pra outras pessoas assistir. Então vai lá, dá aquela força pro canal, e claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, pra você sempre ser notificado quando eu trouxer a novidade por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e uma semana abençoada pra todos nós. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e uma semana abençoada pra todos nós.